Olá meus amigos, sexta-feira, 19 de abril de 2024, estamos direto da sangria do Açudiararas, o quarto maior do estado do Ceará, localizado aqui na cidade de Varjota, interior norte do estado do Ceará. A Açudiararas está com uma cegria, está com uma lâmina de 60 centímetros, pelo menos é isso que está marcando na régua de medição e também as informações oficiais. As informações oficiais também confirmam que a grande sangria do Açudiararas está com 60 centímetros de lâmina. Maravilhosa essa sangria do Açudiararas, você acompanha de diversos ângulos aqui em Roberto Lira Notícia TV, no YouTube, TikTok e Facebook. E você pode acionar nossa reportagem, nosso WhatsApp é o 993-7995-37, prefixo 88. Olhem, olhem que imagens espetaculares. A sangria do gigante Açudiararas, o quarto maior do estado do Ceará. Maravilhas da natureza, imagens espetaculares. O espetáculo da natureza. Em parceria com o Sobral Online, o portal da Zona Norte, o poste TV Biro e Antônio Paiva, de Santa Quitéria. Uma grande maravilha da natureza. Olha, gente, a sangria do Açudiararas. realmente em toda altura, inclusive transbordando por partes que muitas vezes não é nem muito bem visto, bem observado, olha só, vazando também aqui, próximo às barracas, transbordando aqui também, como a gente vê, descendo aqui nesta outra direção, olha só que coisa linda, as águas escorrendo aqui, água aparentemente limpa, escorrendo, descendo também por este outro lado, olha aqui só as imagens de outros ângulos, aqui da sangria do açúcar de Araras, imagens maravilhosas, lembro a vocês que temos o apoio cultural do restaurante Pousada Santa Negria, o melhor self-service para o almoço e jantar, localizado ao lado da Igreja Matriz, Centro de Marjota, o melhor self-service para o almoço e jantar, quentinha só R$ 16,00, a minha quentinha só R$ 9,00, o WhatsApp 997107104, temos ainda meus amigos o apoio da Óptica Veneza, exame de vista gratuito, todas as semanas, às quintas da tarde ou sextas pela manhã, o WhatsApp 99780661, em frente ao começo a cisamos no centro de Varjota, temos ainda meus amigos a falar para vocês da Online Telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a Online, através do telefone gratuito, eu, WhatsApp 0800 088 1111, Online Telecom, o mundo a um clique de distância. Falar também para vocês de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraceaba e Crotá.